boa tarde quero mostrar aqui pra vocês a minha pequena pedaça de tomate aqui pessoal tá tá ficando hoje eu coloquei o barbante quase nele todos a colar do bacon chico de galinha tá os mamães também estão crescendo aí estão se envolvendo vou mostrar pra vocês aqui o tomate tá quase bem carregado pessoal estão começando agora mas olha aí as tomate pessoal tá vendo excelente resultado aqui tá eu tinha plantado aqui uma vez não deu nada eu insisti novamente olha aí mas o que eu fiz pra me insistir coloquei calcalho na terra pessoal deixei por três meses e adubi essa terra todinha com chico de galinha eu plantei agora deu certo e plantei mamão também no meio aqui ó olha aí os pés de mamão né então tá vendo desenvolvimento olha aí assim ó e quem os pés do mato pequeno mas olha só bem carregadinha como vocês podem ver cheio de flor tá vou fazer uma adubação dele daqui a pouco tem umas aqui pessoal aqui ó acho que ficou encostou na madeira olha aí até tirei aqui agora esse fogo um bicho vai passar para os outros né mas é isso aí ó como vocês podem ver os pés de tomate tão excelente de verdade porque a tomate hoje está um preço razoável né mas daqui uns dias pode tá cara aí eu já voltei já tomate aqui um dia olha aí eu tenho esse lado aqui esse lado aqui e tem um mais ali do outro lado da casa tá mas olha como é que vocês estão vendo aqui ó a belezura aqui e tomate lógico que não é uma plantação grande tá mas é um espécie de tomate excelente agora eu vou falar para vocês tem um espécie de tomate aqui também pessoal no meio que são diferenciados vou mostrar para vocês vocês conhecem pela folha dele a folha e a folha eu vou mostrar para vocês olha só esse aqui ó esse aqui já é um tomate diferente dessa aqui ó tá vendo olha aí você pode ver até arrancar uma folha aqui desse aqui e vou mostrar para vocês aqui olha só a diferença da folha dessa dessa aqui dessa aqui que está comigo na mão para essa aqui olha só os pedidos é mais verde tá ele é mais verde a folha é mais verde a frente aqui já um pouquinho mais ó tá vendo ó olha aí é para você ver eles são maior tá foi plantado mesmo demais são maior temos por dentro aqui tá certo tem uns 10 uns 10 ou 15 por aqui dele e eu gostei do resultado aqui só é excelente resultado aqui minha plantação zinha de tomate eu vou cuidar mais desse dessa plantação zinha que eu tenho tem um outro lado também amanhã vou dar um gai nele lá tá e eu mostro para você do outro lado mas desse lado aqui tá bonito vou até passar agora uma dupla foliata só olha aí para segurar as folhas tá eu passei aqui foi a conta passei a dupla passei verdinho contra a lagarta que a gente tem que passar senão não dá certo mas olha aqui resultado bonito beleza é isso aí pessoal pudesse se inscrever no canal agradeço muito deixar aquele joinha aquele like aí para fortalecer a gente aí tá beleza vamos que vamos mas aqui para vocês aqui ó a paisagem aqui galera olha aí e aí e aí o show valeu pessoal abraço fica com deus em se inscreve no canal aí dá uma força pro amigo aí beleza e vamos que vamos em um abraço e aí e aí e aí Obrigado.